Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a XP. Vem cancelando os acessos dos clientes nas salas VIP. Ixi! E agora? Eu não usei o cartão XP e eu fui bloqueado. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama, Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão, e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 169-8101-9581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Pois é, meus amigos, a XP, ela garantiu que ia fazer isso se você não usasse certinho o cartão? Pois é, ela começou a cancelar os acessos em sala VIP dos clientes. Joy também foi. Como vocês sabem, eu tenho um cartão XP simplesmente para poder usar em sala VIP do Dragon Pass. Porque o meu é aqueles quatro acessos que eu tenho direito, os adicionais são quatro também, então são quatro, oito, doze, dezesseis, bastante acesso para cada adicional. E aí eu mantive a XP, não tem anuidade e tal, o limite baixinho, então só para poder usufruir da sala VIP vale a pena. E aí o que aconteceu? Durante a live do dia 29 de fevereiro de 2024, a gente foi bombardeado com mensagens na live, essa live aqui, o Danilo está colocando dia 29 de abril, que é referente à educação financeira, e aí o que aconteceu? Aconteceu que os clientes foram cancelados em sala VIP. Ou seja, se você não seguiu a regra que a XP deu, você perdeu os acessos na sala VIP. Eu vou mostrar para vocês uma matéria que nós publicamos no blog para você entender um pouquinho melhor. XP Viz Infinite cancela acesso de vários clientes em sala VIP. Durante a live do dia 29 de fevereiro, vários clientes, vários membros, mandaram mensagem no chat informando que a XP havia zerado os acessos dos clientes nas salas VIPs através do Dragon Pass. Após o término da live, verifiquei meu aplicativo e percebi essa movimentação conforme abaixo. Dá uma olhadinha como ficou meu aplicativo. Ele ficou dessa forma e o QR Code sumiu. E aí apareceu a seguinte mensagem. A entrada na sala VIP tem taxas de US$32, US$38 ou US$49 por pessoa. Por favor, consulte cada uma delas para obter detalhes. Os restaurantes listados na seção de sala VIP usarão um direito de visita. Ou seja, se eu tentar usar agora o cartão da XP nessas condições, eu posso pagar US$32, US$38 ou US$49, depende de cada sala VIP. E será debitado no cartão da XP se eu tiver limite. Então, se não tiver limite, você vai passar a venda negada. E aí o que aconteceu? Na parte do menu terceiro, acesso gratuito à sala VIP da XP. Dá uma olhadinha. Benefício não ativo. Mas eu ativei. Quando a XP mudou as regras, eu ativei. E aí o que acontece? Você precisa realizar ao menos uma compra no crédito nos últimos três meses para ativar seu benefício gratuito. E eu não comprei com a XP durante esse período. E o que aconteceu? A XP mudou as regras. Ela colocou isso nas novas regras. e cumpriu o que disse. Se você não fizer compras no período de três meses, mantendo ativo o cartão XP, você vai perder o benefício da sala VIP. E a XP, então, me puniu por esse motivo. E aí está lá. Estáticos não ativo, acesso gratuito zero, renovação, números de associação e código de ativação. Eu já fiz isso. Só que, por eu não ter cumprido as regras, eles desativaram o benefício da sala VIP. Agora eu tenho que comprar para ativar de novo o benefício para o próximo ciclo eu poder ativar novamente. Tá bom? Observe que aparece status não ativo, acesso gratuito zero e a entrada será cobrada. E aí no menuzinho lá da sala VIP está assim. Você tem acesso gratuito às salas VIP através do Visa Airport Companion para tornar suas viagens ainda mais inesquecíveis. Quem tem direito da gratuidade? Clientes que possuem a função crédito do cartão e que tenham realizado ao menos uma compra no crédito no último mês. Todos os adicionais também têm acesso gratuito da mesma quantidade de acesso à sala VIP do titular. O processo de utilização é realizado através do aplicativo Visa Airport Companion. Para ativar as visitas gratuitas, baixe o aplicativo Visa Airport Companion no celular, escolha a opção de criação de uma nova conta, selecione inscreva-se, realize ao menos uma compra no crédito no último mês e pronto, você terá acesso à sala VIP da XP. Ele colocou uma regra para que você não abandone o cartão XP. O que estava acontecendo, eu mesmo sou um exemplo, que nós tínhamos o cartão XP e nós não usávamos o cartão XP por causa do benefício. Ele só tem 1% de cashback e a gente gosta de milhas, não adoramos cartões com cashback. No entanto, ele tem um benefício legal, que no caso é o meu 4 acesso Dragon Pass. Eu, mais 4 casas adicionais que eu tenho. E como eu fui desativado, os meus adicionais também foram. Ou seja, eu e os meus adicionais foram desativados para usar a sala VIP através do XP Visa Infinity. Logicamente que eu não preciso desse cartão, porque eu tenho o Santander Unlimited, eu tenho a Unicred, com acesso limitado, eu tenho o Dux, com acesso limitado, o Porto Seguro. Então, é lógico que eu não preciso da XP. No entanto, eu fiz essa matéria para que vocês entendessem o porquê que vocês estão sendo desativados. E se você não fez uma compra no último mês, no período do fechamento da fatura, você também teve o seu aplicativo desativado, você deve enxergar aí que está dessa mesma forma. E eu só descobri isso porque os membros na live me falaram isso. Falei, deixa eu ver eu então, porque eu também não uso cartão XP. Então, agora você já sabe que a XP não está brincando. Se você não fizer uma compra no último mês e o fechamento da fatura tiver certinho, o pagamento em dia, você será desativado na sala VIP da XP. No meu caso, o meu é aquele XP com 4 acessos em cada sala VIP por ano. 4 acessos em total por ano nas salas VIP e os adicionais também 4 por ano em cada sala VIP. 4 acessos por ano nas salas VIP, titular e adicionais. Lembrando que o cartão XP VizInfinity não tem anuidade. Ele não tem tarifa alguma. E todos os cartões XP pontuam até 1% de cashback em todas as suas compras para o cliente XP que investe a partir de 50 mil reais ou mais. Ele tem acessos aí, 4 acessos em cada sala VIP, tanto titular quanto 6 cartões adicionais, 4 acessos cada. 1% de cashback em todas as suas compras e o cartão é zero anuidade para sempre. O spread do cartão XP é 4% em dólar comercial. Já o cartão XP VizInfinity One, ele pontua até 1% de cashback nas suas compras, de 0 a 1.499,99 ele pontua 0. de 1.500 a 2.999,99 ele pontua 0.5 e a partir de 3 mil reais, ele pontua então 1% nas suas compras. Dois acessos na sala VIP do Dragon Pass, titular e os 6 cartões adicionais cada. Certo? Spread 4% dólar comercial. Ou seja, com essa medida que a XP está fazendo, ela está imibindo aqueles casos que até eu já expliquei para vocês, que você gerava o cartão virtual e conseguia mais acesso em sala VIP usando o Dragon Pass através dos cartões da XP, que era virtual, né? E gerava cartão dinâmico. E aí você conseguia transformar esses cartões através da sala VIP do Visa Airport Company. Com essa medida de segurança que a XP fez e com essa regra de gastar para não perder o cartão, ficou mais impossível de fazer isso. Ou seja, é só 4 acessos ou só 2 acessos e acabou os seus acessos, tá? Então a XP colocou uma medida de segurança provavelmente pelo volume que acontecia de acessos ilimitados às salas do Dragon Pass gerando o cartão virtual da XP. E com isso, impede você de fazer esse uso indevido dos acessos através do virtual ou cartão XP, além de poder ter apenas 2 acessos, no caso já expliquei, do One, ou 4 acessos para o cliente XP. E aí? O que você percebeu na sua movimentação com a XP? Aconteceu isso com você? Não aconteceu? Você ficou triste? Você não tinha percebido que tinha que fazer gastos no último mês para poder não perder o benefício? Vai voltar meu benefício? Já liguei na XP, eles estão vendo para mim e tal? Comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou dessa medida da XP de tirar os acessos para quem não usa o cartão ou deixa o cartão inativo e adeusará, como fala, né? Então me fala aí o que vocês acharam. Se você ficou triste com isso, se realmente atrapalhou você, se prejudicou você, comenta aqui para a gente saber no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Francisco Rodrigues, um grande abraço. Maria Alzenir, minha linda, um grande abraço. Vanessa Santos, um grande abraço. Cleide Cristina, um grande abraço. E Maria Cristina de Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.